Segundo o boletim médico divulgado hoje à tarde, o vice-presidente vem respondendo bem ao tratamento contra o edema. De acordo com a informação da assessoria do hospital, na unidade semi-intensiva, o monitoramento de José Alencar é menos frequente que na UTI. Além disso, a visitação não é tão restrita. Alencar foi internado no final da manhã de ontem com dificuldades respiratórias. O problema pode ter sido uma reação à quimioterapia, a que o vice-presidente se submete. Alencar tem câncer na região do abdômen. Em julho, por causa de uma crise de hipertensão, ele ficou hospitalizado e passou por um cateterismo. No início de setembro, o vice-presidente já havia sido internado com um quadro infeccioso, que foi tratado com antibióticos. Não há previsão de alta.